Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje está incrível. É o vídeo Casa 2 do Diário de Mudança. Eu li ontem os comentários de vocês, eu estou muito feliz com todo mundo que está comentando, está participando dos vídeos. Eu estou fazendo o maior esforço que eu posso para conseguir postar vídeo todo santo dia. Tem alguns vídeos já gravados e outros que eu estou gravando. Já gravei ontem a gente desmontando toda a cozinha. A gente acredita que essa mudança vai ser um pouco mais leve, mais fácil, porque a gente tirou muita coisa da outra casa que a gente morava lá do outro lado. E doou para a prima, para a família do Álvaro, quando a gente foi fazer a outra mudança. Então agora a gente tem bastante coisa para tirar, mas menos do que antes. E móveis também não tem tanto. O Álvaro tem planos de a gente trocar a mesa da cozinha que ele já tinha esse plano na outra casa. E acabou que por causa do mofo a gente teve que mudar na correria. E aí acabou que a gente ficou com essa mesa usada. E a outra colocamos lá fora. E ela ficará na nova casa também, do lado de fora do quintal. Essa aqui está lá. E o que eu queria falar para vocês, eu estou muito feliz. É corrido, é corrido. Com a mudança e editar vídeo, né? Que é eu que estou fazendo agora. Eu tenho que tirar um tempinho. Agora, por exemplo, são sete da manhã. A gente já está se arrumando para ir para a igreja. Estou correndo com essa arrumação. Aí a gente vai para a igreja. Eu estou gravando aqui para fazer a introdução do vídeo, para terminar a edição e postar ainda hoje. Tem mais outro vídeo para editar e mais outro vídeo. Eu ainda tenho um vídeo para trazer aqui para o canal. Que, gente, eu não vou deixar de postar esse vídeo. Por mais que a Kimberly e a bebê já foram embora, né? Elas moram em Nova York hoje. Mas a gente tem um vídeo na feirinha vendendo. Ela fez dinheiro também. Foi super legal. Esse vídeo é grande. E eu quero muito editar ele e postar ele em algum momento aqui. Mas vamos focar nessa mudança, né? Para a gente resolver. Vai esse barulho do chuveiro, aquela alvarez que está tomando banho e depois a minha vez. Porque o banheiro aqui do quarto, a gente toma banho. Eu e ele e o outro dos meninos. E aí, por isso que a gente prioriza uma casa com dois banheiros. Pelo menos para que use um enquanto os outros estão sendo usados. Tem passarinho aqui na frente da minha janela do quarto. Que lindo! Eles estão parados ali no vizinho, no telhado. Aleatório ela. E aí a gente prioriza com dois banheiros porque somos quatro, né? Então a casa de ontem que eu postei, ela é linda. Eu amei. Mas, gente, não será ela porque um banheiro só pega muito para a gente. É complicado. E é um pouco mais longe, né? Assim, da escola dos meninos, das atividades deles. Mas é isso. Até esqueci o que eu estava falando. Enfim, o Álvaro está tomando banho. Agora eu vou tomar. A gente vai se arrumar para ir para a igreja. E tem muito vídeo para vir para o canal, né? Então é isso. Estou muito animada. E eu conto com a ajuda de vocês. Curtindo os vídeos. Comentando bastante para o vídeo ficar em alta. Compartilhando. Isso ajuda demais. Deixando um like. Enfim. E muito obrigada pelo carinho de todos vocês comigo. Com a minha família. O meu Instagram é arrobaluararenasci. Eu posto tudo em tempo real. E estou postando bastante vídeo. Estou ativa lá vídeos, né? Para vocês engraçados. Em família. Para vocês rirem. Estar com a gente. Fazer parte da nossa família. Então, vou deixar também o link aqui na descrição. Que aí é só você clicar. Cai direto lá no meu Instagram. E você se inscreve. Está tudo bem aí, amor? Ah, Álvaro. Está tudo bem aí? O Álvaro terminou de tomar banho. E geralmente ele já pega a toalha e já sai. Só que ele está ouvindo. Porque eu estou gravando, né? E aí ele ficou mudo lá dentro do banheiro. Tipo, nem se moveu. Aí eu estou tudo bem aí. Mas eu acho que ele está com vergonha de sair. E de repente, né? Aqui por trás aparece ele. Mas enfim, vou finalizar aqui. Que a gente tem que correr para se arrumar. Os meninos estão se arrumando para ir para a igreja. O dia vai ser muito corrido, como eu falei. A gente vai sair da igreja. Aí a gente vai lá para a casa nova. Vai dar uma limpada. Eu vou fazer o tour, né? Dela vazia para depois ela montada. Aí você vai falar. Luara, que casa nova, gente? Eu estou postando os vídeos das casas que nós fomos ver. Mas já pegamos a chave. Já temos uma casa. Só que daí vocês vão descobrir qual é a casa. Conforme a gente vai mostrar os vídeos das casas. vocês vão captar aí no meio dos vídeos. Então, essa semana inteira vai ter vídeo. E é isso, gente. Bora para o vídeo. Já falei demais. Amo vocês. E volto aqui a falar com vocês no final. Chegamos em mais uma casa. E tem que pôr o código. Cadê o Kevin? O Kevin é o cara do código. Cadê? Onde que é aí? Ah, tá. O Kevin vai colocar o código. Porque ele sabe mais mexer com esses cadeados de código. Onde, quatro, três? Onde, quatro, três? Três. Três, não? Aí a gente está aqui nesse condomínio. É um condomínio fechado. E meu amorzinho está com uma camisa toda manchada, né amor? Ah, não tem problema de usar em casa, né? Aí abre aí, amor. Agora saiu o cara que é para abrir. É, o Álvaro é o cara de abrir. Ele diz que ele é o cara de abrir. Tem uma graminha aqui na frente, ó. O único espacozinho é esse aqui. Não gostei muito, não. Vai, amorzinho. Não é a barra, amor? Abarro. Abriu. Prende a luz. Prende a luz. O que aconteceu? Ah, tem. Tô sensu aí. Nossa, também tá cheirosinho. A gente tá tendo sorte com casa, hein? A gente tá pegando várias casas que são bem cheirosas, gente. Que legal. A cozinha tá toda renovada. Então, assim, um ponto positivo dessa casa, já vou falar. O cheiro, quando a gente entrou, tá bem gostoso, né, Kevin? É, parece, né? O Kevin diz que lembra o cheiro da minha casa quando eles me conheceram, o cheirinho de limpeza. Aqui tem os armários, que eles são novos, brancos. Achei ok, pra ser bem sincera, tá bem novinho. É, amor, nunca foi usado, olha. Não tá zerado, nó. E eu amo branco. A geladeira também é branca. Tem muito armário, então assim. Cozinha aberta, cozinha americana. Olha aqui, já de acesso à sala. Também gostei, amor. Você gostou? Tá bem grande, gostei. É, os armários. Aqui o valor dessa casa tá R$2.500. Então, é um valor ok. Micro-ondas, novinho, branco. Que lindo! Nunca usado. Uau, Brasil. Fogão. Nunca usado também. Olha esse fogão. Eu gosto desse cup top. Muito bom. É, mais armário. Amor, eu acho que aqui tem mais armário do que na nossa casa lá, né? Não tem? Lindo, eu amei. É, né? Então, tem muito armário. Tem armário ali em cima. Agora, essa área aqui abre, né? Abre um pouquinho aí pra ver, amor. Aqui põe uma mesa de jantar. Se não der, tudo bem. Não tem problema. Aqui vira pro lado, né? Deixa eu ver. Ai, eu acho que vira pro lado. Mas, enfim, gente. Fica duro. É, não vai dar pra gente abrir porque... Abriu ou não? It's ok, deixa. É, aí partindo daqui pra lá, tem mais um quarto. Tem mais um quarto? Não, o primeiro quarto. Ixi, tá sem luz. Tá? Uhum. Tá sem luz. Tem? Que legal. Ó, um quarto aqui. Não é luz, né? Só que não tem luz, gente. Então vai ser difícil pra mostrar. Deixa eu ver. Ah, tem a luz do closet. O closet é grandão e é walking. Walking. Que é entrar, tá vendo? A gente entra caminhando aqui dentro do closet. E aqui vocês podem ver que... Né, amor? Você gostou? Tá bonito. Tá, né? A gente não tá focando. Tá bonito. Tá, né? E aqui tem um banheiro. Olha que lindo o banheiro. Amor, o banheiro tá todo renovado. Que lindo. Eu amei. Olha. Privada nova também. Olha que legal. A privada é aquela que desce. Eu gosto dessa privada que desce. O Alvaro disse. Vem aqui, Alvarito. O que que você tá falando? Eu não preciso de papel não, mirei. Como você vai limpar? Nossa, tá aqui com o coleto com a mangueira. Esse meu esposo... Ele disse que não é pra limpar. Com o papel é só pegar a mangueira e limpar. Gente do céu, Alvarito. E aí tem aqui. I'm here, guys. Tô de pijama quase. Mas é isso. Eu gostei. Eu achei bem legal. Aqui é... É novo, né? Ah, não. É mesmo. É. Gostou? Vamos no outro quarto. Não gostei. Gostou, amor? Quer morar aqui? Quer, amor? Aí daqui pra lá tem a sala. Aqui dá pra pôr aquelas cadeiras que você gosta de banqueta. E ainda que eu passei a três, quatro meses que eu tava fazendo agora. Aham. Ó, a sala é bem grandona. Olhando assim. Prenda a luz da sala, guys. Não tem massa? Não. O piso é bem limpinho, né, amor? Sim. Gostei. O que que quebrou aí? Não. É... E aqui tem mais um banheiro. É? Aham. Aqui é do ar-condicionado. Aqui tem outro banheiro e mais um quarto. Então são dois banheiros e dois quartos. Também tá bem novinho, ó. Só que esse já é mais simplesinho. É mais simplesinho. É ok, mas é simplesinho. Tá vendo? E aqui? Outro quarto. Um. Que que vocês acharam? Outro quarto. Gostou ou não? Hum. Tá grande esse, tá maior. Hum. E aí? Que 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 vocês acham? Que 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 vocês sentiram no coraçãozinho? Porque a gente orou. A gente orou pra saber. Nossa, tem um monte de comum na hora. Então vamos pra próxima ver. É, ele disse que não sentiu bem. Vamos ver ali fora? Apaga as luzes. Vamos ver se lá fora tem quintal? Tá. Olhando daqui pra lá é assim, gente, ó. Tá vendo? Agora o alvarito vai abrir pra gente sair lá. É ruim pra abrir, meu amor. Foi ou não? Tem que apertar, eu acho, pra baixo. Vai. Ah, tem um quintal. Tem luz, não? Prende a luz aí. Cadê? É sério? Você abre? Você tá brincando comigo? Não, você abre aí. É sério? Não. Não é não, gente. Vocês tão doido. Gente, não tem luz, mas ó, tem essa área aqui do quintal. Essa área aqui. O que você achou, amor? Você gostou ou não? É, mas... Mais ou menos? Mais ou menos. Fora tá sem luz. Então vamos. Então, gente, ó. Vou passar rapidinho pra vocês mais uma vez com lentidão. Vou passar rapidinho pra vocês. E você adicionar mais uma vez com lentidão. E eu não me lembro. Eu não me lembro. E 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 eu não me lembro. To give me your heart in return I don't care, I don't care If I'm again carried away If you swear, if you swear To give me your heart in return To give me your heart in return You can take my heart While I walk on the beach You can take my heart For a little trip You can take my heart Very close to your heart You can take my heart Forever if you like But not Every heart Belongs to any Other You And I You and I Are meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And with skin to skin I want you so Please come in And you love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too If I take your heart I will cherish it every day If I take your heart I will heal his old wounds If I take your heart It still make it happy If I take your heart It's forever close to mine But not But not Every heart Belongs to any Other You And I You and I Are meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And with skin to skin I want you so Please come in And you love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more Nice to see you Gente Todas as casas Que nós estamos vendo Nós temos o propósito De orar Pra pedir a confirmação De Deus E como a gente se sente Né Então orando em família E é isso Já oramos nessa Na outra E oraremos Nas próximas E Em breve Mostraremos A casa Que Deus vai preparar Pra gente One eternity Later Galera Eu sei que vocês Não gostam Que o vídeo Chega ao fim Mas o vídeo Chegou Então o vídeo Foi esse Espero muito Que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça De curtir Comentar E compartilhar Se você quer O vídeo paraquedas Aqui no canal Já se inscreva E ativa O sininho De notificação Pra não perder Nenhum vídeo Senão o YouTube Não manda Nenhum vídeo Nosso Pra você Se você Assistiu O vídeo Até aqui Comenta Aqui embaixo Hashtag Céu Amarelo Se você comentar Hashtag Céu Amarelo Eu vou saber Que você assistiu Até aqui Vou ficar muito feliz Muito agradecida Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê No próximo vídeo Que é amanhã Beijo de luz E Jesus te ama E eu também E não desista Da caminhada Vai ser difícil Vai Porque se for tudo Muito fácil A gente não dá valor Então mesmo que esteja difícil Tá com medo Vai com medo mesmo Tá chorando Vai com choro mesmo Tá desanimado Levanta dessa cama E força Às vezes eu tô desanimada Eu mesma olho no espelho E falo pra mim Levanta Luara Não dá pra cair agora não Tá então é isso Jesus te ama eu também Beijo de luz Tchau 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 Tchau